Queridos, oi! Meu nome é Jéssica, eu sou a sua professora de gramática do curso Enem Gratuito. Não se esquece de se inscrever no canal e, é claro, de curtir o vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre orações subordinadas reduzidas. Eu sei, a primeira coisa que você pensa é, subordinada normal, já é difícil? Imagina a reduzida. Não muda tanto assim. Não pode esquecer que oração subordinada, a gente não está falando sobre o significado das palavras. A gente está falando sobre a relação entre elas. É nisso que você tem que se atentar. Por quê? Se você conhece o básico, lembra desse resumo? Ele é muito importante e toda vez que você for trabalhar com análise sintática, vale muito a pena fazer esse resumo aqui. Por quê? Porque nele você já tem como prever quais são os casos, ou seja, quais são as orações e o que você pode esperar dessas orações. Se você conhece os elementos básicos, os elementos integrantes, de forma geral, quais são eles? Sujeito, verbo de ligação, que é aquele verbo que indica mudança de estado, ser, estar, ficar, continuar. Verbos de ação, verbos transitivos, intransitivos. Objeto, quando o verbo exige uma complementação. Se você já conhece esses elementos, trabalhar com a oração subordinada não é um problema. Por quê? Você só está substituindo um termo por uma oração. O que é oração? Oração é toda frase que tem verbo. O que é oração reduzida, então? O que acontece com o verbo? Quando a oração é reduzida, o verbo vai aparecer em alguma dessas formas. Por exemplo, gerúndio, de modo geral, é quando o verbo tem essa terminação. É tranquilo, se você vai pela terminação, você consegue identificar as formas luminais. Essa é a diferença. Verbo conjugado, obrigatoriamente, ele tem um sujeito. Ele vai ser compatível com uma pessoa do discurso. Eu sou. Você não fala eu é, você fala eu sou. Você sabe que o verbo está conjugado e é compatível com uma pessoa do discurso, no caso, eu. Na forma nominal, a gente não tem isso. Você não pensa necessariamente eu sendo. Sendo. É só a ação. Você não necessariamente incute um sujeito, uma pessoa do discurso, nessa ação. De modo geral, decora a terminação que você está bem, tá? Já é bastante coisa. Vamos agora para as orações subordinadas. Eu tentei tornar isso aqui bem prático para você. Se você já conhece os elementos básicos, isso aqui vai ser só um reconhecimento do que seriam as orações subordinadas reduzidas. Vamos começar pelas substantivas. Jéssica, quais são as orações subordinadas substantivas? São aquelas que vão ocupar as funções mais básicas. Então, elas vão estar escondidas. Dentro do sujeito, dentro do predicativo, dentro do objeto. De maneira geral. Tem dois asteriscos aqui que a gente vai conversar um pouquinho melhor depois. Dá uma olhada aqui. Como é que eu tenho a oração dentro do sujeito? Empregar bem o tempo é importante. Queridos, olha aqui. Se eu tenho o verbo de ligação é e eu tenho o importante, que é claramente uma característica, isso quer dizer que eu já tenho o verbo de ligação e o predicado. Se eu já tenho o verbo de ligação e o predicado, O que falta? Sujeito. Sem dúvida. Sem pensar duas vezes. Jéssica, estou na dúvida que é o sujeito. Lembra daquele exemplo da Ana? Das aulas anteriores sobre a oração subordinada? Coloca Ana. Ana é importante. Acabou. Se faz sentido com uma palavra, com um único termo, faz sentido que essa oração também seja o sujeito. Lembra que eu falei para vocês que o mais importante não é o significado, o conceito da palavra. É a relação entre as palavras. Volta para cá. O que esse verbo tem de diferente? Empregar bem o tempo. A diferença é que ele está na forma infinitiva. Ele tem a terminação em ar. Isso quer dizer que essa oração, ela não é somente uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. E reduzida de infinitivo. Um ótimo nome para o seu cachorro. Jandira quis buscar a verdade. Quis vem do verbo querer. O que isso significa? Que você não está mais trabalhando com o verbo de ligação. Você não está mais trabalhando com mudança de estado. Você está trabalhando com o verbo de ação. Vamos caracterizar esse verbo de ação. Quem? Quer, quer algo. Se eu posso encaixar o algo no verbo querer, isso significa que esse verbo aceita complemento. Se ele aceita complemento, a gente vai chamar esse verbo de transitivo. Por que de transitivo? Porque ele tem trânsito, ele tem elementos se movimentando. Volta um pouquinho. Qual é a diferença do objeto direto para o indireto? Direto não tem preposição. Não tem nada no meio. Indireto tem preposição. Tem alguma coisa ali no meio. Vamos lá. Quem quer, quer algo. Você isolou o objeto por meio do pronome indefinido algo e de fato não tem nenhuma preposição. Volta aqui no exemplo. Jandira quis buscar a verdade. Eu também não poderia falar Jandira quis chocolate. Posso. Não me interessa o significado do que está aqui. Poderia ser um elemento ou poderia ser uma oração. Qual é a diferença dessa oração? Infinitivo. Percebeu que a grande mudança de análise aqui é você saber reconhecer as formas nominais. É você saber reconhecer a terminação. É isso que vai mudar a sua vida nessa aula. Vamos seguir para o próximo exemplo. Arrependo-me de ir embora. Olha aqui a regrinha. Quem se arrepende, se arrepende de algo. Jéssica, esse C aqui, como é que eu enxergo esse C? Esse C é o que a gente chama de pronome reflexivo. É quando uma ação, ela volta para você. Ela age sobre o próprio sujeito que fala. Por exemplo, ela se olhou no espelho. Ela olhou para o espelho e viu quem? Adivinha? Ela mesma. Vamos lá. Quem se arrepende, se arrepende de algo. Percebeu que a preposição apareceu? Se a preposição apareceu, você conhece a regrinha. Você sabe que esse é um objeto indireto. Olha a mesma preposição aqui. É por isso que a regrinha te ajuda. Qual que é a diferença dessa oração? Essa oração que ocupa o lugar do objeto indireto, ela está no infinitivo. Esse é o grande diferencial dela. Vamos começar a complicar um pouquinho? Não! Deus, por favor, não! 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 A gente vai falar de outros termos integrantes que não apareceram no nosso esquema ainda, mas que são igualmente importantes. Dá uma olhada nesse exemplo. Tenho medo de falar a verdade. Aqui a gente vai ver o complemento nominal. Como é que a gente descobre o complemento nominal? Usando a mesma regrinha. Eu já entreguei para vocês que o nosso verbo é tenho, que ele é um verbo transitivo direto. Ai, como assim transitivo direto? Transitivo, precisa de complemento. Direto, não tem preposição. Então, Jéssica, como é que eu descubro se o nome, se o objeto, medo, precisa ou não de complemento? Existem nomes que precisam de complemento, assim como existem verbos que também precisam de complemento. Esses nomes, geralmente, são substantivos abstratos. Como assim substantivos abstratos? Eles são conceitos. São coisas que você não consegue ter acesso por meio dos cinco sentidos. Medo, ele é um conceito. Não é uma coisa que você consegue ver, que você consegue pegar, que você consegue sentir o gosto. Outra coisa importante, a regrinha. Claro, você pode muito bem falar. Quem tem medo, tem medo de algo. Percebeu como você consegue encaixar o algo na palavra medo? A mesma coisa não serve com substantivo concreto como maçã. Vamos pensar em maçã. Eu tenho maçã. Quem tem maçã, tem maçã de algo. Ai, Jéssica, mas tem maçã verde. Tá, maçã verde é uma coisa só. Tá, você não separa. A solução é ser sempre honesto. Uma coisa que ajuda muito a reconhecer o sujeito, quando você tá trabalhando com um verbo de ligação, é o fato desse sujeito ser acompanhado por artigo definido. Quais são os artigos definidos? A, O, ASOS. Se o nome veio acompanhado por artigo definido, é uma chance muito, 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 muito grande desse termo ser o sujeito. Dá uma olhada no que eu tenho aqui. Sujeito, verbo de ligação. O que falta? Vem pro esquema. Predicativo. Tranquilo até aqui? Beleza, vamos continuar. Último exemplo. Tem um asterisco aqui, mas é fácil. Juro pra vocês que é fácil. Eu tenho uma oração completa. Por que uma oração completa? Verbo transitivo, verbo haver. Quando o verbo haver tem sentido de existir, quando ele não é verbo auxiliar, como ele havia dito, eu tenho só o verbo haver com sentido de existir. Não tem sujeito. Mais uma vez, não tem sujeito. Eu tenho somente o verbo haver transitivo e o seu objeto direto. Percebeu que pelo esquema eu tenho todos os elementos completos? Não tem sujeito, por se tratar do verbo haver com sentido de existir, eu tenho o verbo e eu tenho o objeto. Eu não tenho mais nenhum elemento obrigatório. O que falta aqui? Aposto. Como a maioria dos alunos gosta de memorizar, se eu tenho dois pontos, o que vier depois, na maioria dos casos, é aposto. Se depois você tem um verbo de uma forma nominal, querido, é aposto. Qual é a função do aposto? O aposto, ele explica o termo anterior. Há nele um só desejo. O que ele está explicando? Que esse desejo é viver. Tranquilo? Vamos para as adjetivas. Jéssica, qual é a diferença de substantiva para adjetiva? É praticamente o que o nome já te fala. Substantiva é a ideia da bonequinha russa. Eu tenho uma oração dentro desses elementos. Adjetiva é a ideia de caracterização. Vem para cá. A água, correndo por um canal, passava por ele como um murmúrio. Qual água? Era uma água específica? Sim. É a água que corria por um canal. Mas se eu falo que corria por um canal, o meu verbo está conjugado. Se eu quero transformar essa oração em uma oração reduzida, eu vou ter que falar correndo. Correndo, gerúndio. Tranquilo? Vamos para a próxima. Ele comprou as fotos publicadas. Nossa, Jéssica, fotos publicadas eu não ia nunca reconhecer que tem uma oração reduzida aí dentro. É só você desenvolver. Ele comprou as fotos que foram publicadas. Ficou mais fácil? Fica bem mais tranquilo. Se você está na dúvida, desenvolve. Que aí você vai identificar que publicadas é uma forma reduzida do participio. Jéssica, qual é a diferença dessas duas orações adjetivas? A diferença é que uma é explicativa, e você consegue comprovar isso por meio da vírgula, e a outra, a restritiva. Não tem a vírgula. Olha aqui. Mas e no sentido, tem alguma diferença? Sim, tem uma diferença. Quando ele fala, ele comprou as fotos publicadas, e essa oração é construída de forma restritiva, indica que ele não comprou todas as fotos. Ele reduziu, ele restringiu essas fotos a um grupo caracterizado por publicadas. O que isso significa? Ele comprou somente as fotos que foram publicadas. Tranquilo? Se você quer saber mais, não perde o próximo vídeo sobre as orações subordinadas reduzidas adverbiais, e não se esquece de olhar os posts e conferir os exercícios. Até a próxima!